Fala galera tudo bem com vocês comigo tudo bem hoje eu vou dar uma dica para vocês em como trocar o fluido do radiador saber como que ele está ruim ou não vou mostrar para vocês aqui o carro vocês vão precisar aqui ó de um multímetro liguei aqui ó desligado liguei ele você vai precisar vocês vão precisar de um multímetro que vocês vão fazer pegar o negativo vai ligar a parte negativo da bateria no negativo o positivo vocês vão aqui no fluido do freio no fluido do freio não desculpa no fluido do radiador você vai estampar estampa com cuidado o carro estiver quente estampa devagarzinho com cuidado o líquido lá que vocês vão saber não pegar o positivo vou enfiar lá dentro só um pouquinho puxar mais para cá aqui para dar aqui a bateria do outro lado então mergulhei o positivo dentro do fluido do radiador para que é isso nós vamos saber que ele está ruim ou não na hora para você trocar o que acontece quando ele está ruim ele vai passar energia então quer dizer que ele não está protegendo seu carro que ele já está ruim é na hora de você trocar e como não fazer o teste simples vou mostrar para vocês eu coloquei que o positivo motivo aqui só de colocar aqui ó já deu zero 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 ponto zero ponto cinco pois positivo aqui e aconteceu ela era aqui ó tá vendo não pode passar de um sem ter abaixo de um de um e não pode passar de triunfo que passar de um aqui seu fluido está ruim aí você tem que mandar trocar senão você mesmo trocar o que que acontece num caso de superaquecimento não está funcionando direito entendeu ele não está protegendo você ou no caso de extremo frio muito frio que pode congelar o líquido ele ele acaba congelando e você ficando na mão beleza que não tá bom vamos fazer agora só de ligar ali já deu zero 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 dois 0044 nós vamos ligar o carro aí que nós vamos saber que está funcionando mesmo ou não porque quando você liga o carro e o fluido está ruim ele passa energia ele vai ter energia e quanto fluido tá bom ele não passa energia eu vou testar dois carros esse e o outro carro ali ó o outro carro o líquido está bom está ruim então vou mostrar pra vocês aqui eu vou ligar o motor deste aqui só um minuto travar ele aqui que vou ligar o motor e liguei o motor e aí galera tá passando de um isso mostra seu líquido está ruim tá passando de um também quero dois pontos três ele tem que dar aqui ó presente algum pouco não pode passar de um aqui não você colocar só água pura só água do torneiro aí piora a situação não sei que eu liguei o motor tá dando pra vocês me escutarem mas eu vou desligar aqui ó tá vendo 2.3 agora eu vou fazer um teste num que seja bom vou desligar aqui o motor aqui pra vocês verem viu que está ruim beleza vou fazer um teste no carro que está melhor que está bom não saia do vídeo vou só mudar aqui vou deixar ligado mesmo mudar pegar o multímetro e trocar coloquei o multímetro aqui lembre-se sempre de estampa com cuidado quando o motor estiver quente se você não souber você espera esfriar e lembrando que esse teste você pode fazer um carro quente ou frio beleza aqui no caso aqui o meu está um pouquinho frio mas você pode fazer vamos lá qual é o procedimento de novo nós vamos pegar a prova positiva vamos pegar o negativo e colocar o negativo e colocar o negativo da bateria tá vendo que o negativo do radiador ó ó e aí ó e aí ó e aí ó e aí e aí esse aqui ó não passou de um tá vendo isso que tá aí não passou de um mostra que o líquido tá bom apesar que aqui ó tá vendo aqui ó tá o reservatório tá sujo mas o líquido lá dentro tá bom entendeu e se que alguém trocou o líquido mas não trocou o reservatório pois o novo senão tava o líquido bonitinho mas aqui ó voltando para o nosso teste aqui ó tá bom ele tá chegando a 1 o tolerado é mais ou menos aqui no máximo 200 300 e passar disso e no 12 seu líquido do radiador está ruim você tem que trocar o quê que acontece você não trocar seu líquido errado não nunca extremo de frio muito frio que você tiver no lugar indo para um lugar muito frio a água ou fluido pode congelar pode congelar ou nunca seu carro dá um super aquecimento e ele não vai proteger seu carro e o fluido é para proteger contra aquecimento e quando tá muito frio você tá entendendo o que acontece seu carro dá um super aquecimento mostrando um painel se desligar seu carro quanto fluido está bom ainda tem uma grande chance de não queimar sua junta do cabeçote mas que dá um super aquecimento e seu fluido está estiver ruim pode queimar a junta do cabeçote bem mais rápido entendeu aí tá a importância de você trocar o fluido aqui ó questão um dança vai vir direito olha aqui para você ver esse aqui ó às vezes nem varia 0.06 então tá no tolerado o tolerado aqui é até mais ou menos aqui ó 26 ou 36 mas não pode passar do 1 tá vendo tá ligado o carro tá ligado o carro ligado eu fiz o teste no outro tava chegando a 2 3 e você colocar só água principalmente água da torneira aqui acabou isso aqui deve chegar lá no 5 mais ou menos você vê o tanto de que você vai fazer de jeito fácil então galera essa aqui foi mais uma dica minha pra quem não sabia pra quem não sabia como a época de trocar seu fluido do radiador tá aí ó é fácil só você pegar o multímetro e fazer o teste sua água pode estar lá rosinha eu vejo não sei qual porra do fluido que você usou novinha pode estar novinha 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 mas você fazer esse teste tiver passando energia o fluido já está ruim então você tem que trocar beleza essa aí foi mais uma dica aí ó pra vocês verem então quem gostou desse vídeo deixa aquele joinha pra mim pra mim trazendo mais vídeo e quem não é inscrito inscreva no canal aí pra me ajudar beleza galera brigadão falou fui